Olá pessoal, e hoje eu vou repaginar esse trabalho que eu fiz alguns meses atrás, reutilizando aí a garrafa térmica. Eu vou deixar no link o antes, para vocês verem o trabalho que eu fiz antes, para o que eu estou fazendo agora. E para isso eu estou usando massa corrida. Eu me chamo Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. E já deixe seu like pessoal, para o YouTube recomendar esse vídeo para as demais pessoas também. E com um mês vamos estar espalhando toda a nossa corrida sobre a garrafa. No caso ali, eu conheço o corpo da garrafa térmica. O trabalho anterior foi feito em uma papietagem, ficou dessa forma aí que vocês viram no vídeo. Mas agora vamos deixar ela com a cara bem diferente. Mas não perca o vídeo. Assista até o final, que vocês vão ver como ficou esse trabalho. E deixem nos comentários aí de vocês, se vocês gostaram do primeiro. Ou de como vai ficar agora esse trabalho aí. É um trabalho que não tem segredo. Basta já ir a nossa imaginação, criatividade, que dá certo. Agora venho pegando a massa corrida e dando as batidinhas com a palma da mão. Para deixar aquele efeito meio chapiscada. Vou fazer só na metade da garrafa. Da metade para cima vai ficar lisa mesmo. Fazendo isso, nos deixa secar de um dia para o outro. Deixei secar na sombra mesmo, não sequei no sol. Porque secando na sombra, não corre o risco de... da massa corrida aí trincar. Agora vamos só aguardar aí a secagem, pessoal. Prontinho, tá vendo? Aí já tá seco. Na verdade, depois de seco, eu dei uma mão de tinta branca. Eu não filmei a pintura porque não achei muito necessário. Ali é um pedaço de guardanapo para decopagem. Como é um guardanapo bem antigo, ele só tem uma película. Eu retirei ali com a ajuda da cola. Agora vamos estar espalhando cola branca em toda a parte aí de cima. Mas quem tiver a cola para decopagem também pode estar utilizando. Como eu falei no vídeo anterior, eu sempre utilizo aquele material que eu tenho em casa. Como eu não tenho a cola para decopagem, eu estou utilizando a cola branca mesmo. Posiciono o papel, ali venho com o plástico, coloco dentro da mão e venho alisando aí de forma bem leve para não rasgar o papel, que é um papel muito delicado. Me diz aí nos comentários se vocês gostam de decopagem também. Quem já conhece, quem é a primeira vez. Ali eu dobrei, mas quem não quiser se dobrar, era só passar a lixa para tirar aquela parte ali que eu dobrei. Agora, pessoal, eu venho com a tinta para tecido. Como eu não tenho tinta PVA na cor preta, vou estar utilizando a tinta para tecido também que dá certo. E com o pincel fino, eu venho contornando aí a parte de baixo, dando um acabamento. E agora, com o mesmo pincel, sem melar na tinta, eu venho dando essas batidas aleatórias, bem de forma leve. E agora, com o mesmo pincel, sem melar na tinta, eu venho com a 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 tinta. E aí, tá pessoal, eu não tenho a tinta spray em coroa para proteger, mas fica lindo. Depois, passando a tinta spray em coroa e aí tá o resultado do nosso trabalho, olha que coisa linda. Eu amei, espero que vocês gostem. Fique com Deus e até o próximo vídeo.